Galera, hoje uma dica bem rápida pra vocês, meio que de última hora assim, é que baixou demais o preço do Redmi Note 7, o celular mais vendido da Xiaomi, né? Já foram mais de 20 milhões de unidades vendidas no mundo todo, devido ao lançamento do Redmi Note 8 e Note 8 Pro, o preço dele baixou bastante, mas o Redmi Note 7, galera, continua sendo sucesso, é um ótimo smartphone. Quem tem certeza que tá muito feliz com ele, só pra vocês terem noção, aqui no Brasil, na loja oficial da Xiaomi, a versão mais simples tá sendo vendida a R$ 1.800, não tem como pagar tudo isso. Importando direto da China, como toda galera tá fazendo aí, ó, sai por menos de R$ 600, mano, R$ 600 só. É o valor mais baixo mesmo que chegou desde o seu lançamento, nesse preço, galera, não existe um celular melhor que o Redmi Note 7, podem pesquisar aí. Tela Full HD+, excelente desempenho, câmera de 48 megapixels, bateria de 4.000 mAh e é um baita celular de presença, né? Então, ó, aqui na descrição do vídeo, galera, eu vou deixar todos os links pra vocês, já com cupom de desconto, pra chegar nesse preço bem mais baixo. Mas corre lá antes que o preço sobe, às vezes, né, os cupons são pra poucas unidades e expiram rapidinho. Tem cupons pra todas as versões aqui na descrição, pra R$ 3.32, R$ 4.64 e a R$ 4.128, que é a mais top. É só clicar no link, então, e digitar o cupom no carrinho de compras, já era. E lá no Bang Promo, galera, tem cupons pra todos os lançamentos da Xiaomi, Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi 9 Lite também, que foi lançado há pouco tempo. O link do Bang Promo também tá aqui na descrição, beleza? Qualquer dúvida é só me informar nos comentários que eu ajudo, demorou? Valeu, galera, até a próxima! Tchau! Tchau!